Minha palestra foi muito sobre essa perda de valor dos direitos, da dimensão jurídica e nesse contexto brasileiro atual há muita perspectiva do fundamentalismo religioso que quer que a religião prevaleça no próprio espaço do direito, na própria dimensão constitucional fundamentalismo econômico, que a lógica da economia, do ganho, prevaleça sobre os direitos então minha tese foi muito argumentando que o constitucionalismo está sendo desprezado no país nesse momento histórico, exatamente porque os direitos estão sendo negados em nome de um lado de coisas tão diversas, de um lado a moral religiosa, o fundamentalismo religioso e de outro lado o fundamentalismo econômico. Nós temos que lutar como juristas contra isso para afirmar os direitos fundamentais previstos na Constituição.